Bom dia, eu sou a professora Edileuza e hoje eu trouxe mais uma atividade para vocês estarem fazendo aí na casa de vocês, tá bom? Na atividade de hoje vocês vão utilizar qualquer tipo de caixa rasa, né? Uma caixa bem tranquila ou uma caixa de sapato que dá certo, uma tampa de caixa de pizza. Gostaria também de estar pedindo para vocês estarem guardando materiais recicláveis aí em casa, que é muito importante para a gente estar fazendo vários tipos de trabalhos e atividades diferenciadas, tá bom? Caixas de leite, tampa de caixa de pizza, caixa de sapato, entre outros objetos, bandejinhas, bandejas, entre outros, tá bom? Guarnem bastante. E na atividade de hoje nós vamos utilizar ou uma caixa de sapato ou uma tampa de caixa de pizza. Eu no caso vou usar a tampa de caixa de pizza, mas aí na casa de vocês, vocês podem estar utilizando qualquer outro tipo de caixa, tá bom? E aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um buraco. Olha lá, um buraco na caixa, na tampa da caixa, ou se for numa caixa de sapato, vocês façam na caixa de sapato mesmo, ou na tampa da caixa, se ela for fundir um pouquinho assim, que vai nessa profundidade, tá bom? O que é que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar uma bolinha e vamos colocar a bolinha aqui, ó, e vamos fazer assim com a bolinha cair dentro do buraco. Eles vão ter que fazer esse movimento pra tampinha, pra bolinha cair dentro do buraco, tá bom? Mas pra vocês fazerem esse buraco, vocês vão utilizar uma tampinha. Vocês pegam uma tampinha que tenha mais ou menos a proximidade do tamanho da bola, aí vocês vão fazer um círculo aqui com lápis, né? Depois vocês recortam e vai ficar esse buraco, tá bom? Eles vão querer brincar também, deixem eles à vontade. E aí, vocês vão colocar essa bolinha, ou uma outra bolinha, se não tiver bolinha, vocês colocam uma bolinha de papel, e eles vão trabalhar esse movimento pra tentar colocar a bolinha dentro do buraco. Gente, essa atividade, ela é muito bacana, porque ela trabalha a concentração, corpo e movimento, a agilidade e a atenção. Eu espero que vocês façam, gostem de fazer com eles, eles vão se divertir bastante, e depois mandem a devolutiva pra gente. Até uma próxima, fiquem com Deus. Beijos!